Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Flávia Martins, estou participando desse colaborativo e vou apresentar agora para vocês as fotos de cada canal, o que cada um preparou para esse colaborativo. Assim que terminar esse vídeo, corre lá para assistir. O link está aqui na descrição, nos cards e na tela final. E bora para o passo a passo. Vamos reciclar um copo de liquidificador, tá? É importante que ele esteja bem limpo e seco e aí vamos aplicar o primer. Pode usar um pincel ou então uma esponja, daquela de cozinha, tá? Vou fazer aqui a demonstração com o pincel mesmo. E deixa secar bem, pelo menos por seis horas. Depois que o primer secar, você vai usar a tinta de parede branca, ou da cor que você preferir, para aplicar em todo o copo, tá? Você pode usar uma esponja para facilitar o processo e deixar a pintura bem nivelada. Craquelou um pouquinho aqui é porque eu usei o primer caseiro, tá? Que tem na apostila quarta edição. Por isso que craquelou, porque um dos ingredientes do primer caseiro é a cola branca, tá? Mas para o meu trabalho não tem problema não, vai ficar legal assim, tá? E a tampa, eu usei a tinta de parede na cor vinho. Aqui também craquelou um pouquinho por causa do primer caseiro, tá? Depois eu vou fazer uma chuva americana e vai ficar bem legal esse trabalhinho de hoje. Eu vou começar usando um espécio. Esse aqui tem um molde na apostila quarta edição. Quem quiser adquirir, me manda uma mensagem depois no e-mail. Ateliê Decoração da Flávia, arroba de e-mail.com Ó, colei aqui. E agora eu vou pegar a tinta da mesma cor da tampa, que eu já deixei aqui separada em um potinho. Vou pegar essa tinta e vou aplicar aqui. Para facilitar, eu vou usar essa esponja. Eu faço assim, pego a tinta, usando um tecido velho ou então a própria tampinha, eu espalho bem a tinta na esponja e aí vou fazendo assim. Quem quiser pode usar decoupagem caseira, pode também fazer pintura mão livre. Estou usando um estêncil porque é mais prático. Vou começar fazendo aqui na parte de baixo, da seguinte forma. E aproveitei e fiz um detalhe aqui, para dar mais um charme. Vou fazer um outro detalhe. Usando essa mesma esponja, vou fazer aqui em cima delicadamente, para dar esse efeito, esse esponjado. A chuva americana, eu uso uma escova velha e a tinta, eu coloco um pouquinho de água. Misturo, né, removo o excesso em um tecido e aí eu faço assim. Vou fazer em outro local, para não fazer bagunça e eu já volto com esse passo pronto. Terminei a chuva americana e eu resolvi mudar esse detalhe aqui, tá? É bom fazer isso para mostrar aqui, se você fez alguma coisa, alguma arte aí que não está assim do jeito que você esperava, você pode mudar a qualquer momento. Basta ter um pouco de material, né? No caso aqui, tinta. Vou fazer assim, para deixar essa parte aqui, realçar mais essa parte, tá? Fazer do outro lado também. E uma coisa interessante que eu fiz nesse copo é o seguinte, para não ficar aparecendo e atrapalhando também, né, aquelas lâminas do copo, o que que eu fiz? Eu coloquei um pouco de água dentro do copo e fui jogando gesso, né, gesso em pó. E fui misturando. Aí ficou um... nivelou e ao mesmo tempo escondeu. Vou mostrar para vocês agora. Olha ali, aquilo ali é gesso. Né, escondeu aquelas lâminas que estavam me incomodando. E agora, lógico, eu vou fazer a pintura na parte interna. Tem que aplicar o primer, deixa secar, né? Aqui é apenas uma demonstração. E assim ficou o nosso trabalhinho de hoje, tá? Lembrando que é importante você aplicar o verniz, para dar mais durabilidade à peça. E a minha sugestão para a utilização desse jarro é como porta-treco, tá? Você pode colocar aqui alguns utensílios de cozinha, flores artificiais, entre outros. Agora, eu gostaria de saber se esse jarro, que agora é um jarro, né, fosse seu. Como que você utilizaria aí na sua casa? Deixe aqui nos comentários, tá? E, ó, tô esperando todo mundo lá nos canais parceiros, para assistir o vídeo que eles fizeram, especialmente a parceria. O link tá aqui na descrição, tá? Tem o link da playlist. Vou deixar nos cards e na tela final também. Quero todo mundo assistindo os vídeos dos colegas e deixando aquele like e um comentário, falando que foi por indicação da Flávia Martins. Boas artes, ótimas vendas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma